E aí, rapaziada, onde o Guigrau caiu lá, ó, na escada, tio? Bicho é louco mesmo, hein, viado? Aí, o bagulho? Cê tá louco, pô. Viu? Bicho é zica mesmo, fi, ó. Chama. Vai, caralho. Seu louco. Fiote, essa escada é grande, viado. Onde esse maluco desceu? Ah, porra. Se liga, tio. Esse moleque é doente, tiozinho. Olha isso aqui, mano. Mano, o bicho é doido mesmo, cuzão. Se liga. De noite, cê já vê. É nóis, Gui, caralho. Seu sujo.